Olha, infelizmente está virando rotina, parece. Depois de um fim de semana, nós mostrarmos aqui graves acidentes nas rodovias que cortam o estado de Goiás. Dessa vez, duas pessoas morreram na BR-020 em Alvorada do Norte. Dois caminhões bateram de frente ao estado em que os veículos ficaram. A gente vai falar sobre esse acidente agora com o Capitão Gomes, do Corpo de Bombeiros de Posse, que está conosco aqui ao vivo pela internet. Capitão, bom dia. Obrigada por atender esse nosso pedido para falar um pouquinho mais sobre esse acidente. O que teria acontecido, hein, Capitão? Já dá para saber? Bom dia, Manuela. Bom dia a todos os telespectadores do Goiás no Ar. No sábado, dia 20, por volta de 6h50 da manhã, nós fomos acionados para esse grave acidente de trânsito, gravíssimo. Ao chegar no local, foi encontrado um cenário de guerra, né? Foi uma colisão entre um caminhão de cimento, um bitrem, cimento sólido. Ele é um caminhão tanque com cimento sólido. Uma carreta cegonha. Elas chocaram frente a frente. O caminhão de cimento interditou a via e a cegonha ficou na lateral. Os dois condutores dos veículos morreram na hora, infelizmente. E a pista ficou interditada até 9h da noite. No início, o condutor da caída de cimento, ele estava fora do veículo, foi ajetado do veículo, né? E nós conseguimos fazer o atendimento. E o outro, né, da cegonha, ele ficou preso na serragem do veículo. E aí foi um trabalho cansativo, incessante fazer essa retirada. Aí por volta de meio dia a gente já tinha conseguido tirar os dois corpos. O IML chegou, removeu, foi transferido para o IML de Campos Belos, onde foi feito o exame cadavérico nos corpos. E os trabalhos continuaram no sentido de desobstruir a via, que foi o principal trabalho. Porque por volta de meio dia tinha muito óleo diesel na pista, material inflamável, é muito perigoso o atendimento. Quando você vai tirar esse material, esse ferro, né, tem atrito no solo, tem muito risco de incêndio. Então, a equipe ficou lá acompanhando os trabalhos dos guindastes para tentar fazer de uma forma mais segura, né? Tirar. Os trabalhos totais foram encerrados por volta de nove horas da noite. A pista ficou interditada e os carros, né, que estavam transitando na via, andaram numa via alternativa, né? Pelo município de Aceara, a Caeta Cegonha, ela estava vindo no sentido Brasília-Bahia, com carros da Caoa Sherry. E o caminhão de cimento, pois não. Capitão, desculpa te interromper, a gente está vendo essas imagens, né, do acidente, do resgate que vocês realizaram, né? Foi um resgate difícil, né? Para a retirada dos corpos das ferragens, o senhor disse, né, que um deles estava preso às ferragens, o outro tinha sido arremessado para fora. Eu imagino que deve ser um trabalho exaustivo de todas as maneiras, né, capitão? Fisicamente e emocionalmente, porque é muito difícil enfrentar uma situação como essa, perceber que ali se perde uma vida e que a pessoa está ali, a vítima ali, presa às ferragens, enfim. Sem contar nesse risco que o senhor acabou de citar, né? No risco de um incêndio, de acontecer algo pior por causa do óleo que estava ali esparramado na pista. O que chama a atenção, capitão, é assim. É uma rodovia de pista simples, pelo que a gente vê ali na faixa, é faixa contínua, ou seja, era proibido ultrapassar, né? Mas eles bateram de frente. Pelo que a gente vê, pouco ali da imagem, não dá para ver muito bem, mas parece que é uma curva. É uma região perigosa, capitão? É uma região perigosa. Essa região aí tem guarda-reio dos dois lados. É um aterro que, dos dois lados, é um vale enorme. Inclusive, um dos carros foi arremessado para dentro do aterro. Também foi um trabalho muito grande tirar esse carro de lá com guindaste. E, realmente, é um tipo de ocorrência muito complicada na questão psicológica, né? Porque todos nós somos motoristas, né? A gente conduz caminhão também. E o Corpo de Bombeiros não faz perícia de acidente de trânsito. Mas, de acordo com o relato de testemunha, o condutor da carreira de cimento, ele estava em alta velocidade, ele estava descarregado, estava em alta velocidade, vindo direção Bahia-Brasília, e, possivelmente, ele causou o acidente. De acordo com o relato de testemunhas. Pode ter invadido a pista contrária, né? Às vezes, por ser uma pista simples e curva, acaba, na hora de fazer a curva, invadindo a pista contrária. Capitão, obrigada pela participação aqui com a gente, viu? Nesse trecho aí, não tem como desviar, né? Porque é um trecho muito estreito. É, e dois veículos grandes, né, Capitão? Por isso, a gente tem muito cuidado, sempre quando vai fazer curva, principalmente uma curva tão fechada, que, às vezes, você não consegue ver quem está lá do outro lado, né? E, muitas vezes, o caminhão acaba invadindo mesmo, até para não tombar, enfim, né? Talvez seja até um alerta para que esse trecho da rodovia mereça uma atenção maior de sinalização, enfim. Capitão, obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada pela participação aqui conosco, viu? Eu vou fazer só mais um adendo com relação ao horário, né? Geralmente, essas ocorrências acontecem no período entre 4 e 6 horas da manhã. Então, o condutor sempre tem que ter cuidado ao trafegar, né? Porque o risco de sono, né? Acontece muito. Sonolência é causar os acidentes de trânsito. Obrigado, viu, pelo espaço para corpar. Imagina, nós que agradecemos pela atenção. O senhor abre espaço aí na agenda para falar conosco. E fica esse alerta do que o capitão está trazendo aqui, ó. Entre 4 e 6 da manhã. Às vezes, o pessoal começa a dirigir durante a noite, à madrugada, só que aí vai batendo às 4 da manhã, vai dando aquele cansaço. Às vezes, o sol também se está de frente, atrapalha muito a visibilidade. E o perigo aumenta sem dúvida, né?